Boca no Trombone Bom dia ouvintes da Rádio Conexão FM Estamos começando mais um programa Boca no Trombone Com a presença do prefeito Cláudio Pereira Ao meu lado neste programa meu colega Antônio Luiz, o rugiu Lembrando que quem faz este programa é você cidadão Basta enviar sua pergunta para a página Cláudio Pereira no Facebook Ou para o WhatsApp 984-330632 Bom dia prefeito, hoje o programa está gostoso demais Pois reunimos dúvidas da população quanto a várias ações importantes Que a prefeitura tem executado por toda a cidade Preparado então? Preparado Marilene, hoje nesta sexta-feira Mais uma sexta-feira abençoada por Deus Iluminada pelo Divino Espírito Santo Nós estamos aqui na Rádio Conexão A rádio que conta as histórias verdadeiras Para a população de três corações E ao meu lado Marilene Estrela E bugiu Luiz Antônio Dias Bom dia prefeito Muitas pessoas mandaram mensagens Parabenizando a prefeitura Pelos mutirões de marcação de exames Que estão sendo realizados Lá na nova prefeitura Quantos exames já foram marcados Nesses mutirões E a iniciativa continuará prefeito? Vai continuar sim bugio Porque é um sucesso de público Um sucesso de agilidade Eu queria parabenizar todas as pessoas envolvidas nesse projeto Esse projeto vem de há muito tempo Não aqui em Três Corações Mas no governo federal Na época do José Serra Ministro da Saúde Ele fazia os mutirões da próstata Da catarata De cirurgias E agora nós estamos fazendo O mutirão das marcações De consultas E exames E isso é uma atitude inédita Aqui em Três Corações Nós trazemos as pessoas Para conhecer a nova prefeitura Para saber que aqui É a casa do povo A casa que recebe bem as pessoas Um ambiente agradável Confortável E sobretudo Amenizando a dor das pessoas Isso é o principal fator A gente agiliza os exames Agiliza as consultas Já sai com a marcação na hora Já sai com o problema Praticamente resolvido De marcação de consultas e exames Vamos continuar sim E se for um sucesso As pessoas estão gostando E a tendência é aumentar Agora nós vamos fazer Sempre na primeira terça-feira De cada mês Agora nós estamos acertando As cataratas Vamos fazer cirurgias de cataratas Mais de 800 cirurgias Até o final do ano As cirurgias bariátricas De redução de estômago Estão sendo marcadas Nós já fizemos 30 Vamos fazer mais 15 Esse ano ainda Então são 45 Mais 10 45 aqui em 3 corações Fora as que nós fizemos Em postos de caudas Que tem mais 10 vagas De cirurgia De redução de estômago Então praticamente São 60 Quase 60 cirurgias Que nós fizemos Esse mandato todo Entre postos de caudas E aqui em 3 corações Então nós investimos Muito na saúde Vamos continuar investindo Na qualidade de vida Das pessoas E vamos continuar Cuidando das pessoas Podem falar o que for Mas vamos continuar Cuidando das pessoas Porque esse é o meu foco Qualidade de vida Cuidar das pessoas E cuidar da cidade E no dia 1º de maio Milhares de pessoas Passaram pelas comemorações Do dia do trabalhador Foi o início Do campeonato amador Trucão Brinquedos do Bozó E o show com o Paulinho Reis O senhor participou De todos esses eventos Conte-nos como foi Então gente Para começar Eu queria agradecer Muito a Tuca Lá do Esporte Da Secretaria de Esportes Que fez uma reunião Promoveu uma reunião Junto com o Sandi Com a Julinda Com a Dils Com toda a equipe Do Esporte O Esporte Que está fazendo a diferença Mais uma Secretaria Que está fazendo a diferença Na gestão pública De 3 corações Nós tivemos No 1º de maio Foi sensacional Como diz a nossa amiga Vereadora Regina Foi fantástico E ela E esse 1º de maio Começou com o Trucão Começou com o campeonato amador Nós tivemos lá Teve o Brasil Do Toninho Do Chico Poeta Do Félix Tatinha O pai Da nossa querida Alaine Glaucia A vice-presidente Do PTN A incansável Jornalista Das horas De todas as horas Né gente Mas Enfim E culminou Com a grande festa Do trabalhador Que foi a união Dos sindicatos Dos de 3 corações Sindicatos comerciais Sindicatos metalúrgicos Sindicato da construção civil Sindicato servidores públicos Foi uma festa Do trabalhador Com bozol O dia inteiro Aqui a partir das 3 horas O dia inteiro não A partir das 3 horas Foi na nova prefeitura Foi super agradável Apesar do frio Mas foi aconchegante A proximidade O calor humano Das pessoas Então Marcou pra sempre O dia 1º de maio Como a comemoração Do dia do trabalhador Em 3 corações E vai ficar pra história Como outros exemplos Na cultura De shows De programação De eventos Que nós estamos fazendo E nós fazemos isso Para as pessoas Não canso de falar isso Graças a Deus Estou com a minha consciência Tranquila Que nós fazemos o melhor Tem gente que reclama Sabe gente Mas em vez de reclamar Nós trabalhamos Nós atuamos Nós deixamos as pessoas Reclamarem E vamos buscar soluções Diagnóstico Todo mundo faz Todo mundo sabe Dos problemas Mas dar o remédio Na hora certa No dia certo E curar A doença São poucos que sabem Nós procuramos saber E procuramos acertar A dose E o remédio Na hora certa Prefeito Muitas pessoas Nos enviaram mensagem Nos perguntando Por que aquele evento Que esteve no shopping De Varginha E na faculdade De medicina De Itajubá O foodtruck Não poderia ser feito Aqui em nossa cidade Claro Bugio Nós não vamos ficar Atrás de outra cidade Não Nós somos parceiros Dos outros municípios Mas não vamos ficar Atrás de cidade nenhuma Não Nossa autoestima Está muito alta Porque o Turejo Cordiano Além de ter três corações Ter três vezes mais força Nós temos a coragem De investir No momento de crise Nós temos a determinação De ser ousados E através Da Karina Que é a nossa servidora Esposa do Lucas Um grande beijo Para vocês Que tem um filhinho Lindo, maravilhoso Ela Através do seu irmão Ela que mora em São Paulo O Cássio Nós vamos trazer O foodtruck Vai ser na nova prefeitura Dia 26 a 29 de maio Com os shows Do Felipe BTC Mais o Fernando Voltando a dupla Aí Bruno Barreto Nós Uma grande revelação Que tocou junto Com o Paulinho Reis Que foi trazido Através do empresário Perto da Excelsior Gráfica Um grande abraço A todos da Excelsior Gráfica Portanto O foodtruck Vai acontecer Vai ser uma festa incrível Com a parceria da Unicor Vai ser lá na nova prefeitura Mais um grande evento Para mostrar para todos Que nós estamos Estamos à frente Ou pelo menos do lado Das grandes cidades brasileiros Que nós estamos à frente do mundo Com os grandes eventos E isso mostra a nossa mentalidade De no momento de crise Trazer investimentos Através do comércio Do turismo Que enche os hotéis Enche os restaurantes Em vez de ficar lamentando Em vez de ficar lamentando Nas praças Ah, Três Corações Já foi Já foi Já foi Não Três Corações tem Vai promover E é uma grande cidade De seguridade Que atrai turistas Do Brasil inteiro Não só pelo Pelé Mas por sua gente Pela Pelo calor humano De sua gente Pela receptividade Pela hospitalidade mineira Sobretudo Sobretudo Nossa De Três Corações Já pelo WhatsApp A pergunta que mais chega É se o concurso público Irá mesmo acontecer E como podem se inscrever Isso As inscrições começam Dia 28 de maio Vão até 10 de junho Vai acontecer Apesar de todo boato Fofoca Que não vai ter concurso Que não vai ter concurso Mentira, gente O que vocês ouvirem Que não ouvirem Da minha boca Ou de meus assessores próximos Não acreditem O sindicato da mentira Está implantado Em Três Corações Vamos acabar com isso Vamos falar a verdade Pra que ficar nas esquinas Falando mentira Falando calúnia Vamos trabalhar, gente Você vê se um padre Fica falando mentira Nas esquinas Um juiz de direito Fica falando mentira Nas esquinas Fica falando mal Das outras pessoas Quem tem tempo De falar mal É ocioso Não trabalha Quem tem tempo De falar mal Não tem pensamento positivo Não tem energia positiva Recebo todas as manhãs Milhares Centenas de mensagens Durante a semana Falando de energia De autoestima De qualidade de vida Então, gente Vamos bola pra cima Fazer igual o Pelé Nós somos a cidade do Rei Pelé Bola pra cima Vamos chutar a bola Pro gol Lembrando que essa semana O meu galo ganhou De dois a um Do Racing Tá nas oitavas Tá nas oitavas Tá nas quartas de final Junto com São Paulo Foi uma vitória brilhante Lembrando aí que o Mandar um abraço Falando de futebol Mandar um abraço Pro Gustavo Pra toda a diretoria Do Tricordiano Que tá disputando Sub-15 Sub-17 Sub-20 Mas então, gente Concurso público Vai ter E vai ser dia 18 19 de junho Numa atitude inédita De dois dias De concurso público Que vai dar oportunidade Para as pessoas Fazerem pra dois cargos Vai ser um sucesso Eu tenho certeza As pessoas vão Ingressar no serviço público Há 12 anos Não tinha concurso público Em Três Corações Nós fizemos Vamos cumprir a promessa E o cursinho Tá sendo feito Tá sendo realizado Lá na Unicor Em parceria com a Unicor Tá sendo um sucesso De público Um sucesso As matérias As aulas Todo mundo tá gostando Vai ser finalizado Dia 14 de maio Nós vamos tá lá No término do cursinho Teve simulado Alto nível De professores Graças a Deus Nós estamos fazendo A nossa parte Pra que as pessoas De Três Corações Cheguem no concurso público Bem preparadas Essa mensagem Força Foco Esperança Prefeito Duas obras Esperadas Há muito tempo Pelos moradores Foram executadas Nos últimos dias O asfaltamento Do bairro Nova Aliança O senhor O senhor que acompanhou O senhor que acompanhou Um abraço Um abraço Um abraço também A Preta Minha querida Preta Que mora aí No Nova Aliança Com toda a sua família Com seus filhos Ao Dito Que mexe com futebol Aí no Parque Jussara Ao Luiz Fernando Do Cine Meu grande amigo Um grande incentivador Das melhorias Das melhorias Das ações Para o bairro O César Do Açoug Onde nós compramos carne No Parque Jussara Ao seu Jorge Grande incentivador Da Igreja Católica Que junto com a sua esposa Junto com a sua família Que é tradicional No bairro Parque Jussara Estão construindo A Igreja Santa Bárbara Um espetáculo De Igreja Católica Um espetáculo Muito grande Muito bem construída Parabéns Seu Jorge Parabéns Comunidade Católica Do Parque Jussara Enfim São obras esperadas Há muito tempo Ali no Feira de Gado Nós colocamos asfalto Na Rua Miramar Rua Floresta Vamos fazer o asfalto O passeio Estamos fazendo o passeio Ligando o Parque Jussara Até a Feira de Gado Até o posto Vamos continuar fazendo Até o Brejinho Vamos fazer um campo de areia No Brejinho Colocar equipamento de ginástica Tanto no Vila Bela Quanto no Brejinho Fizemos a galeria Do Vila Bela 2 Vamos arborizar O Vila Bela 2 Vamos terminar o passeio Lá na rua Na Nova Aliança Também Mas é uma obra Extremamente importante Uma obra que vai ficar Marcada no coração De cada tricordiano Que mora na região São duas obras importantes A creche Que vai ser construída No Feira de Gado E a reforma Da Oscar Fratini Gente Comunidade do Parque Jussara Nova Aliança Feira de Gado Brejinho Vila Bela 1 E 2 São Jerônimo Prolongamento do Parque Jussara Vão conhecer A reforma Na ampliação A educação Não estava assim não Me diga Quando que a educação Esteve assim Quem fez mais Pela educação Mas eu não estou fazendo Mais do que a minha obrigação Viu gente Eu estou fazendo A minha obrigação Eu tenho que fazer Isso mesmo Eu peguei com 4 creches Vou deixar com 12 Dia 31 de dezembro Paral Vila Resende Vila Emília Enfim Creche Parque das Colinas A Terezinha Pompeu 5 creches Mais a creche No Nova Três Corações E mais A grande surpresa Que eu queria anunciar aqui A creche No Nossa Senhora de Fátima Vai ter creche No Nossa Senhora de Fátima A partir de agosto De 2016 Nós estamos alugando Na Igreja Católica 4 salas Abraço ao meu querido Salles da Trek Tour Abraço ao Ronier Rodrigo da Trek Tour Alessandro Nosso grande amigo Parceiro Da Trek Tour Enfim Vai ter creche No Nossa Senhora de Fátima Gente São benefícios Que não tem preço Então Além das obras De asfalto Pavimentação asfáltica Que eram esperadas Há muitos anos Quadras Campo de areia Equipamentos de ginástica O mais importante Que eu quero deixar Essa mensagem hoje Para a comunidade Do Feira de Gado Brejinho Retirinho Vila Bela 1 e 2 Parque Jussara São Jerônimo Nova Aliança Prolongamento do Parque Jussara Gente A reforma Da escola Scar Fratini A creche Feira de Gado Que vai ser licitada Dia 19 E Esquecemos de falar A reforma da creche Maristela Meliato Que trocamos Todo do telhado Olha os investimentos Que nós fizemos Na educação Só ali Naquela região E ainda tem gente Que reclama Da educação Eu vejo Gente de reclamação De professor De gente Que reclama Mas não tem sentido Eu só quero que comparem Compara o que foi feito Em outras gestões Pode comparar Nos últimos 20 anos E compara O que nós fizemos Em 3 Faz essa comparação Faz essa reflexão Eu convoco A todos os professores Que quando eu peguei Tinha 12% De gratificação Hoje é 35% De gratificação Lógico Que não é o ideal ainda Mas é o que nós Podemos pagar Mas faz uma reflexão De quanto vocês Ganhavam Há 20 anos atrás E quanto ganham hoje O que nós fizemos De recomposição salarial Ticket E aumento de gratificação Inclusive Para supervisores Que foi tirado Para o CAP A EI O TRIEN Que foi pago Sobre salário Bruto E não Sobre salário Base Então gente A única coisa Que eu peço Para vocês É um exame De consciência Uma reflexão Vamos comparar As coisas Em vez de reclamar O que está acontecendo Agora Vamos comparar O que está acontecendo Agora O que aconteceu Não nos últimos Na gestão anterior Não Pode comparar Nos últimos 20 anos Que eu tenho Absoluta convicção Que vocês vão Encontrar As respostas De tantas perguntas Que não querem Calar Prefeito No seu Facebook Foram divulgadas Fotos De sua visita A APAI Que infelizmente Passa por uma situação Difícil Por ter perdido Recursos do governo federal Quais foram Os frutos Dessa visita Então Agradecer a Cláudia Pela recepção Calorosa Carinhosa Presidenta da APAI A APAI está Na situação difícil Nós somos Estamos tentando Ajudar A regularizar A situação Nós passamos A área azul Para a APAI Elas estão Vendo como é Que elas vão Pegar a área azul Mas já foi aprovado Pela câmara Já está A lei já está pronta Já está promulgada Então é só a APAI Achar as condições ideais E tomar conta Da zona azul Que a zona azul Já pode ser Efetivamente Passada para a APAI E nós anunciamos Também Junto com a vereadora Edna Vereador Lúcio Vereador Joãozinho Da Flora Vereador Luciano Vereador Coati Vereador Vereadora Regina Nós anunciamos A subvenção De mais 100 mil reais Para ser paga Agora Em junho Quando a gente Recebe o IPTU Para ajudar A pagar os salários Dos funcionários Que estão atrasados É o mínimo Que a gente pode fazer O trabalho Que eles fazem É excepcional Fantástico Não tem preço Não tem valor Não tem É imensurável Cuidar de 260 Quase 270 Crianças Com carinho Com amor Com dedicação Apesar de não estar Recebendo salário em dia Mas continuam Com o mesmo carinho São 270 Quase 270 Famílias Super bem Atendidas Instalações Muito boas Que são referências Para a região Então Meu agradecimento Eu tenho que agradecer A PAI Por fazer parte Da história De Três Corações Prefeito E a cidade Que respira esporte Mais uma vez Recebeu pessoas De todas as partes Do país Para o segundo Encontro de motociclismo Foram três dias De atrações No Parque Dondinho E movimento No comércio local Este evento Já virou tradição Prefeito Já virou Agora faz parte Do calendário Pode entrar Qualquer prefeito Que não tem jeito Nós marcamos Mais uma vez A história De Três Corações Foram três mil motos Mais de trezentos Representantes De motoclubes De diversas partes Do país Oito estados Meu Gente Eu não vou cansar De agradecer Hoje nesse programa Porque Primeiramente Tenho que agradecer A Deus Mas Eu estou Tem muita gente Boa do meu lado Como o Kerley O Quequer Sou Vicente da Madeireira Todos os motoclubes Vorazes O Agap Todos os motoclubes De Três Corações Foi Participar De uma forma Brilhante Fizeram um evento Sensacional Com apoio da prefeitura Lá no Parque Dondinho Os comércios Lotados Os restaurantes Hotéis É isso que a gente quer Movimentar a cidade Gerar economia Gerar emprego Vendedores ambulantes E isso que nós Temos que fazer Vamos parar de lamentar Vamos me ajudar A governar A gente só consegue Construir uma cidade Melhor para todos Se todos Começarem a trabalhar Junto com a administração Gente Eu falei que no dia No dia 7 de outubro De 2012 Não tinha mais partido O partido Era Três Corações Eu sou o prefeito De todos O prefeito Do diálogo Vamos deixar a questão Partidária de lado No momento de crise Vamos juntar as forças O Brasil Tem que ser reconstruído Mas tem que começar Pela ponta Começar pelas cidades Pelos municípios Vamos juntar as forças Juntos Nós somos mais fortes Podemos mais Vamos ajudar A construir um Três Corações Melhor para todos Vamos parar de lamentar De falar mentira De calúnia De difamação Chega de ser considerada A cidade Que já era A cidade é A cidade é do futuro A cidade está sendo planejada Para ter uma Para ter uma Para ter uma Qualidade de vida Melhor do sul de Minas E vamos tentar Ser a melhor Qualidade de vida Do estado de Minas Gerais Por que gente? Porque nós estamos investindo Em educação Em saúde Em infraestrutura Em desenvolvimento urbano Só o Instituto Federal Sul de Minas Que vai virar Campos avançado Só o Unicor Que está gerando 600 empregos Só isso Melhora a qualidade de vida E eu não canso de falar Nesse momento de crise Nós estamos trazendo Bons empregos Empregos que geram Aumento da renda Da população Nós temos aí A Nova Silca Que comprou O Almoxarifado Que vai ser Já gera 80 empregos Vai gerar mais de 100 empregos Nós temos o CD Do Clube da Casa O Centro de Distribuição Do Clube da Casa Que a Prefeitura doou Terreno Vai gerar Mais de 50 empregos Vai gerar 20 milhões de SMS Por mês Vai distribuir Materiais de construção Para 50 cidades Mais de 60 lojas Tem a fábrica De Tempezo Dona Ivalda Cafeira Tem o Café A Terra do Rei Tem a John Deere De Máquinas Agrícolas Tem a Ótima Veículos Tem o Hotel Bristol Que vai ser construído No loteamento da Peme Ele de frente A Ótima Veículos Tem muita coisa boa acontecendo Tem o Grupo Fernão Dias Que é a transportadora Que vai vir mais de 80 carretas Para cá Gente Vamos olhar para a frente Vamos olhar para a Fernão Dias Vamos olhar para a pista dupla Que está à nossa frente Que lá está levando desenvolvimento Por isso que nós levamos A Prefeitura Para a perda A Fernão Dias Por isso que nós estamos levando A nova delegacia Para a perda A Fernão Dias Morada do Sol Por isso que nós estamos levando O novo fórum Para a Morada do Sol Para o desenvolvimento As cidades que desenvolveram Desenvolveram para o norte E o nosso norte É próximo da Fernão Dias Olha a Pousalé Como é que está Olha a Varginha Como é que está Assinei agora A licença ambiental Da pista dupla Que vai ligar Três corações A Varginha Olha que coisa boa Varginha está querendo Crescer para cá E se Varginha Dá um passo para frente Cai no município Três corações Automaticamente Nós vamos desenvolver Com a pista dupla De Varginha Três corações Tem gente que fica lamentando Ah, Três corações Não ganha nada Ganhou o aeroporto Ganhou a nova ponte Ligando o centro A cotia Ganhou o ser quatro Ganhou cinco Postos de saúde Seis creches Nós temos que crescer Em infraestrutura Crescer em população Mas crescer também Em infraestrutura Não adianta nada Crescer em população E não ter escola Para as pessoas estudarem Não ter creche Não ter posto de saúde Morar em ruas Sem asfalto Sem pavimentação Sem água Sem rede de esgoto Nós estamos investindo É nisso Ah, a cidade está suja Gente Vamos olhar para os lados Vamos olhar para a frente Olha quanta coisa Quanta obra importante Está acontecendo Em cada bairro Nós não podemos fazer tudo Ao mesmo tempo A cidade vai ficar linda Para o dia 23 de setembro Que é o prazo Que eu peço para vocês No aniversário da cidade Eu vou entregar essa cidade No aniversário da cidade Vai estar linda Limpa Toda pintada Toda sinalização viária Dá um Mas eu peço um tempo Nós precisamos fazer As obras importantes Que a cidade Tanto precisava Olha quanto asfalto Chegando nas populações Que ficavam Nas ruas de terra Por isso Que nós estamos investindo Muito Mas muito mesmo Mas investindo nas pessoas Esse é o nosso foco Investir nas pessoas Então, gente Fica aí o meu desabafo Mais uma vez Mas é que eu não me canso De falar Não canso de falar Nós estamos fazendo Administração séria Transparente Honesta E voltada para o futuro Três corações Não pode parar Bom, agora nós vamos A um pequeno intervalo Já já voltamos Com o Boca no Trombone Com muito mais informações Para vocês Não deixe água acumular Faça a sua parte Para ajudar Joguem no lixo Embalagens Garrafas e potes Vamos todos colaborar Cuidado com água Nas lajes E nos pratinhos De plantas também Todos os dias Tem que combater Para o mosquito Da dengue não se dar bem A dengue pode pegar A dengue pode matar Se deixar água parada Esperando o mosquito Ela pode pegar Não esqueça a caixa d'água Se a tampa adequada Não vá vacilar Dengue é coisa séria Pode até matar Por isso cuidado Para não te pegar Em caso de suspeita de dengue Procure um serviço de saúde Ministério da Saúde Brasil Um país de todos Agora é Três Corações contra a Dengue Uma campanha da Prefeitura de Três Corações Cuidando da cidade Cuidando das pessoas A Prefeitura de Três Corações Irá realizar a licitação Para novas concessões Para prestação do serviço De transporte por táxi Em nosso município Os participantes serão avaliados Pela melhor técnica E deverão oferecer veículos Convencionais e acessíveis A concorrência será dia 9 de junho Às 9h30 No setor de licitação Situado no prédio da nova Prefeitura Avenida Brasil 225 Jardim América Sábado aditivado no Poço Ipiranga Sensacional evento beneficente Em prol da Casa da Sopa e da Pai Traga um quilo de alimento E venha participar Neste sábado dia 7 No Poço Ipiranga A partir das 14h Participação de duas bandas de rock Boomerang e cobra criada E mais Encontro de motos Sorteio de brindes o dia todo Na ocasião do evento Será feito o lançamento da gasolina premium A gasolina com melhor desempenho do motor Sábado aditivado no Poço Ipiranga No próximo dia 7 A partir das 14h Você não pode perder Poço Ipiranga Avenida Deputado Renato Azeredo 1210 Telefone 3235-2509 Boca no Trombone Voltamos então com o Boca no Trombone Desta sexta-feira A nossa cidade é cheia de cultura e tradição E tivemos mais uma edição da Macarronada na Praça Na última semana E já esta semana A Prefeitura promoveu uma série de atividades Para celebrar o centenário de Darcy Brasil Essa administração é empenhada em manter nossa história viva Não é, Dr. Claudio? Claro, Marilene Não é à toa que nós estamos reformando o Mercadão Vamos entregar o Mercadão para as pessoas O novo Mercadão Desde 1974 Esperavam a reforma Desde a sua inauguração Esperavam a reforma Substancial Nós vamos entregar a primeira parte E depois já vamos iniciar as obras da segunda parte Do Centro Cultural Vitor Cunha Vamos entregar também o Museu do Futebol Que a princípio se abrigará a Casa da Cultura e a Sala Pelé Depois o Valério Néder Vai tomar conta Vai estar buscando parceiros Para fazer o Museu do Futebol aqui em Três Corações Para resgatar a história do futebol Futebol regional Do glorioso Clube Atlético Tricordeano Do Clube Atlético Três Corações E teve essa Macarronada Um grande abraço na praça Durante essa última semana Essa semana o Centenário do Darcy Brasil Com atividades lá na praça Agora pela manhã Hoje na sexta-feira E ontem na quinta Com seus familiares Um grande abraço aos familiares Do saudoso Darcy Brasil Teve a Macarronada Promovida pelo Valério Pelo Zé Demetrio Grande abraço aí a todos Que compareceram na última terça-feira Lá na Praça Odilon Rezende Lembrando que a Praça Odilon Rezende Vai ser revitalizada gente Primeiro vamos começar pela iluminação pública Vamos colocar iluminação de LED Em mais de doze praças de Três Corações Vamos iluminar É a nossa parcela Então nós estamos fazendo a nossa parte Mas o que a gente pode fazer Diretamente é melhorar a iluminação pública Nós vamos melhorar a iluminação pública Inclusive da Praça da Matriz Da Praça do Cristo Da Praça do Bairro Odilon Da Praça Três de Maio Da Praça Coronel Valério Da Praça da Bíblia Da Praça Tenente Palestino Enfim São ao todo até o final do ano Essa primeira etapa São doze praças Depois nós vamos fazer mais quinze praças Ao todo quase que trinta praças Que vão ser iluminadas Iluminação de LED Iguais as que tem no centro administrativo Na nova prefeitura Então a iluminação de última geração Ilumina muito mais Tem 35% de economia E a durabilidade de até sete anos Com a construção da nova prefeitura A finalização da obra da UPA A inauguração do bairro Nova Três Corações A demanda por transporte coletivo E por táxis aumentou muito É verdade que haverá licitação Para novas vagas de táxis, prefeito? Claro, Bugio Nós temos que evoluir Os táxis estão no mesmo número Desde 1979 Então nós criamos 21 novas vagas Com apoio dos sindicatos motoristas Com participação efetiva Na nova lei dos taxistas Dos taxistas Que eles participaram efetivamente E tem um aeroporto também, Bugio Que vai gerar renda Vai gerar emprego Que desde 1951 Do grande Odilon Resende A gente esperava por essa pavimentação Reforma do terminal de passageiros Que vai chamar Antônio Alves Antônio Alves Santana Antônio Santana Meu saudoso tio Um grande abraço A Tia Daí Elisabeth da Criarte Aquinha da Criarte Alsanção da Criarte Que vão Possivelmente vão ter um café E um espaço Para expor o seu artesanato Lá no Museu do Futebol Lá na antiga Casa da Cultura De frente à Passa Pelé Mas enfim Vamos ter a licitação De novos taxistas Vão ser 21 novos pontos No Mercadão Na antiga Prefeitura Tem a antiga Prefeitura também, Bugio Que vai ser inaugurada Dia 17 de maio Às 10 horas da manhã Lá está concentrado O PROCON A Junta Militar A Biblioteca O RH A Clínica da Mulher A marcação de consultas Farmácia Popular Farmácia da Policlínica Enfim O trânsito Uma série de Entidades Que vão Facilitar a vida Do servidor A vida do usuário A vida das pessoas Que procuram a Prefeitura Então Procura a Prefeitura Na antiga Prefeitura Procura o serviço Da Prefeitura Serviços públicos Na antiga Prefeitura Que é o Centro Integrado De Apoio ao Cidadão A nossa professora Tânia Abrud Que começou A ser uma homenagem A grande mulher Grande mãe Grande educadora Ao doutor Joaquim A toda a sua família O Francisco Que Que começou A embrião Da nova Prefeitura Ela que Deu Colocou os primeiros Os primeiros blocos Da nova Prefeitura Infelizmente Não está aqui Entre nós Mas deve estar Com certeza Orando por nós Nos iluminando Nos guiando Para que a gente Tenha uma educação Cada dia melhor E para que a gente Ela que pensou longe Pensou no futuro Olha para você ver Há 15, 20 anos atrás Ela começou A embrião Da escola União Lá onde é A nova Prefeitura E nós Depois de 20 anos Concretizamos o sonho dela Não transformando Em uma escola Mas sim É uma escola sim É uma escola de formação De serviços públicos É uma escola É uma nova escola De atendimento Humanizado Ao usuário A quem procura A nova Prefeitura Então a cidade Está crescendo Precisa de condução Precisa de transporte Coletivo adequado E precisa de transporte Privado Que no caso São os taxistas Adequados Precisa de mais táxi Nós temos que ter concorrência Concorrência saudável Para todo mundo A cidade cresceu Tinha 90 táxis Desde 1979 Precisa de mais 20 21 Para interar 110 Para ficar até 150 mil habitantes Com 110 táxis E a lei foi aprovada Com consentimento Sindicatos motoristas Meu grande abraço Ao Zenon Que começou essa história Sindicatos motoristas Nós doamos Uma parte também Do terreno Sindicatos motoristas Doamos outra parte Ali na rodoviária Para regularizar O sindicato motoristas Aquele espaço Que eles tem lá Então nós contribuímos Para todos os sindicatos Mas um grande abraço Ao Rinaldo Que efetivamente Mudou a cara Do sindicato motoristas De três corações E essa licitação Vai acontecer Entra no site Da prefeitura Você quer Uma renda extra Você que é aposentado Você que está procurando Uma oportunidade Saiu de uma empresa Recebeu uma indenização Saiu Usar o Seu FGTS Não sei se pode usar Mas Está desempregado Mas que quer uma oportunidade Está aí Uma grande oportunidade Como os box Do mercadão São oportunidades De comércio A nova prefeitura Está funcionando A nova lanchonete Um grande abraço Pessoal Da nova lanchonete Da prefeitura Então gente Três corações Está crescendo E com diversificação Da economia Não é só uma economia Que nós temos Não Nós temos Várias fontes De renda E a prefeitura Faz a sua parte Criando oportunidades De geração De emprego E renda Através da licitação Dos taques Mais 21 pontos Pontos importantes Na nova prefeitura Na antiga prefeitura No mercadão No aeroporto Nova três corações A demanda está aumentando E muito Eu tenho certeza Que é um excelente negócio Para quem estiver interessado Prefeito As pessoas também querem Que o senhor Explique melhor Sobre Essa obra Anunciada Da nova ponte Que ligará O centro A cotia Então gente Eu estou em contato direto Foi um pedido meu Que eu fiz Para o vice-governador Antônio Andrade Meu companheiro de partido PMDB Avalizada pelo Governador Pimentel Pelo secretário de estado O deputado federal O Daí Cunha E nós vamos assinar Na próxima quarta-feira Agora No dia 11 Se Deus quiser E a licitação Já está marcada Para o dia 30 de maio Então vai ser uma obra Muito importante Vai melhorar o fluxo Do trânsito da cidade E sobretudo gente Vocês estão esquecendo A nova ESA A nova ESA Que vai ser A nova ESA Que eu falo As novas oportunidades De sargento As novas vagas De sargento Que hoje são 700 Aproximadamente 700 Vai passar para 3 mil Inclusive feminino Então nosso curso de formação 2020 aproximadamente Se tudo correr bem Vai ser para 3 mil vagas Vão vir 3 mil famílias Para cá Ficar 2 anos aqui Inclusive mulheres A nova ESA Vai ter mais Vai crescer Verticalizada Vai ser no mesmo lugar Como é que nós vamos fazer Para escoar Esse fluxo De mais 3 mil pessoas Nós temos que nos preparar A ESA está se preparando Está se preparando Há 2 anos Um grande abraço Ao general Martinelli Que tem nos recebido bem Que vai ceder Que concedeu Vai ceder Através Do setor de patrimônio Da União Um pedaço Das suas terras Para que passasse Para que seja passada A nova ponte E Nós temos que nos preparar A nova ESA Vai ter um escoamento Na parte posterior Atrás da ESA Ligando A ESA Ao Santa Tereza A nova ponte Também Para escoar Mas nós vamos fazer A nossa parte Também A Getúlio Vargas Só vai descer E a Barão do Rio Branco Só vai subir A Barão do Rio Branco Mudou de nome Que é uma homenagem Ao professor Ortiz Mas Nós temos que fazer A nossa parte Planejar o futuro Não podemos deixar acontecer Para depois planejar Nós temos que planejar Antes Para que a gente tenha Não sofra as consequências De uma cidade Mal preparada Para absorver A demanda Que vai vir Três Corações Vai crescer muito Vai gerar empregos Crescer sua economia Crescer sua população E crescer na sua gente Que é o essencial Que é o crescimento Das pessoas Doutor Cláudio Agora direcionando Nossa pauta A nossa pauta A nossa pauta Servidores públicos Municipais Queríamos que o senhor Explicasse a situação Do Iprecor Instituto de Previdência Dos servidores públicos Municipais gente, eu falo abertamente de coração aberto tem uma notícia não é tão boa para os servidores aposentados que não vai ser possível a recomposição salarial dos aposentados a crise não nos permite então fica aí esse esclarecimento público eu prometi mas infelizmente a situação econômica do país com o impeachment da presidente piorou muito os recursos cada dia mais escassos não temos condições se for honesto e franco não tem vergonha de falar porque eu falo a verdade a situação econômica do país não nos permite qualquer tipo de aumento nós já fizemos a lei IUSET popularmente conhecida como lei IUSET que apostilou mais de 100 servidores reapostilou mais de 100 servidores nós fizemos duas recomposições salariais estamos pagando na medida possível em dia o vale de 30% o 13º integral no dia do aniversário do servidor efetivo e 50% em junho julho no servidor contratado fizemos a recomposição dois anos quase 12% melhoramos os professores melhoramos pagamos o treino treino sobre o salário base mas infelizmente esse ano nós não vamos poder fazer recomposição salarial mas eu quero que vocês olhem pra frente vamos refletir um pouquinho e comparar eu peguei o Iprecoce do Previdência com 15 milhões de dívida e estou pagando em dia o mais importante é que vocês não vão na minha gestão vocês não vão parar o Instituto Previdência não vai falir nós pegamos uma dívida de 15 milhões de reais com o Instituto Previdência que foi deixada aí nos últimos 20 anos gente o Instituto estava quebrado parcelamento atrasado nós colocamos em dia então na hora que o servidor mais precisar então tudo que eu falei aqui o mais importante que eu falei anteriormente no começo do programa que eu vou deixar minha contribuição pela educação para o servidor público eu vou deixar a minha contribuição para o Instituto Previdência na hora que você mais precisa quando está aposentado você precisa do seu salário em dia senão vocês vão cair no INSS e o salário do INSS depois de 5 anos 10 anos se você recebe sobre 5 salários vai para 2 então vamos colocar a mão na consciência e vamos falar vamos ver efetivamente o que o Claudio fez eu peguei os melhores servidores eu tirei uma das melhores servidoras da prefeitura e coloquei no coração da prefeitura porque coração que é a hora que você mais precisa é vital a hora que você está aposentado você precisa do seu salário em dia você precisa do seu salário compatível com a atualidade senão vocês vão parar no INSS três corações não pode regredir gente o Precor o Precor tem dívidas de 15 milhões e nós estamos pagando prestação de 2019 já estou adiantando as prestações se não quebra aposentado ou na ativa vamos colocar a mão na consciência gente e vamos pensar lá na frente é isso que eu convoco a todo servidor vamos pensar lá na frente a hora que você estiver velhinho aposentado com pressão alta glicose não quero que você tenha doença nenhuma mas a gente tem que prever o futuro prever o futuro não planejar para um futuro melhor estou deixando voltei a casa do Precor tirei o trânsito de lá botei na antiga prefeitura o Precor está na sua sede vai para a sua sede própria então vamos vamos colocar a mão na consciência e vamos as coisas poderiam estar piores mas nós fizemos o máximo o impossível manter o Iprecor em dia não quebrar o Iprecor o Instituto de Previdência que eu peguei quebrado hoje nós temos certidões certidões da receita previdenciária graças ao parcelamento que está em dia e graças ao empenho dos servidores que são os melhores servidores que estão lotados no Iprecor lembra servidor sabe do que eu estou falando se eu algum dia deixar de cumprir meus compromissos com o Iprecor me denuncie faça o que for necessário mas não deixe o aposentado o Instituto de Previdência quebrar isso é o que eu vou deixar para o servidor público municipal esquece aumento esquece pensar no próprio umbigo mas pensa no sua velhice na terceira idade pensa que pode ser pior que poderia ser pior poderia estar no INSS nós garantimos que está até o final da nossa gestão enquanto eu estiver prefeito o Instituto de Previdência vai ficar em dia prefeito a grande maioria dos gestores públicos não gostam de fazer obras que não apareçam que fiquem embaixo da terra na contramão dessa ideia esta administração foi a que mais fez galerias em todas as regiões das cidades pode nos falar sobre a importância dessas obras claro Marilene prefeito antigo prefeito desmotivado prefeito que não pensa no futuro gestor público atrasado pensa sim ah não vou colocar dinheiro de bairro da terra não que o eleitor não vê mas na hora que está entrando a água dentro da sua casa o eleitor vê sim porque não tem galeria não tem escoamento a hora que o asfalto vai embora e fica cheio de buraco porque não tem galeria embaixo ele vê sim e mais importante é a questão de saúde pública se você investe um real em galerias pluviais e saneamento básico você diminui quatro reais o gasto em saúde então é questão de saúde pública gente vamos continuar fazendo galeria vamos colocar colocando dinheiro em terra que eu estou fazendo economia as galerias importantes nós fizemos estamos terminando lá no espraiado um grande abraço ao Toninho vai ser asfaltado o Zicão o Dito lá do espraiado o pedido do vereador Ricardinho do Gás uma promessa de campanha 44 anos esperando o asfalto no espraiado e olha que eu não vou esquecer da Cachoeirinha não da região da Cachoeirinha não como não esqueci do Cota como vou asfaltar o Taquaral como pavimentamos a Flora vamos fazer quadra no Rio do Peixe 2 como nós reformamos a escola da Cobiça como mantemos as estradas rurais em dia em perfeitas condições não como a gente queria porque nós pegamos com uma patrol 2007 e compramos 11 caminhões agora que nós estamos ganhamos mais 24 veículos de exército então agora que nós vamos ter uma condição de fazer a estrada rural ficar como tem que ser mas eu estou olhando os esquecidos estamos pavimentando bloquete lá no BQB do Cinturão Verde um abraço a todos aí do Cinturão Verde pavimentando novamente Feira de Gado Parque Jussara pessoas esquecidas pavimentamos praticamente toda a cidade e fizemos galeria vamos fazer a galeria do Jardim América galeria importante está sendo licitada vai começar a obra em junho podem uma obra esperada há 20 anos o Jardim América se ficar mais um ano sem galeria sem essa galeria que nós vamos fazer fica debaixo da água fica submerso então vou continuar fazendo e não vou cansar de fazer galeria para o Vial porque eu sei que é importante pode falar que é jogar dinheiro de barra da terra mas é gestor atrasado que só quem sofre com as enchentes com as inundações com água dentro de casa igual eu fiz a galeria lá na avenida lá no Bandeirantes causou transtorno não podia entrar dentro de casa porque eu estava fazendo galeria mas põe a mão na consciência e vê que lá no Bandeirantes Novo Horizonte eu estou fazendo a creche do Bandeirantes para atender o Novo Horizonte eu pavimentei o Jardim Europa todo eu fiz os travessias elevados na rua Domingos Domingos de Carvalho na avenida principal do Novo Horizonte estou fazendo o posto de saúde no Nova Senhora Aparecida pavimentei todo o Nova Senhora Aparecida reformei fiz vestiário no campo do Peró e fiz a galeria ali na avenida principal do Jardim do Jardim do Parque Bandeirantes mas quem estava entrando quem estava as ruas de frente ao César lá que a água entrava dentro da casa das pessoas essa eu tenho certeza que vão valorizar e as outras pessoas estão valorizando também porque o asfalto agora ficou bom a pavimentação asfáltica lá ficou boa cobrimos a quadra da Enriqueta Gomes colocamos todos na escola a Enriqueta Gomes olha as melhorias que nós estamos fazendo e agora vamos revitalizar o campo do Parque Bandeirantes também e vamos iluminar a praça vai ficar super chique um abraço para a Tereza do Bandeirantes grande lutadora pelas causas do Bandeirantes a Edna Mafra vereadora Edna Mafra que tanto tem lutado para fazer as praças no Novo Horizonte nós vamos fazer vamos colocar equipamento de ginástica como nós colocamos em toda a cidade e o Parque Bandeirantes não foi diferente então gente moral da história galeria é importante é problema de saúde pública enquanto eu estiver prefeito vou continuar fazendo doa quem doer causa transtorno? causa mas depois o benefício é muito maior em saúde pública e em qualidade de vida muito bem prefeito chegamos agora naquele momento que o senhor gosta tanto também que é o nosso momento alô são pessoas carinhosas pessoas que transmitem energia positiva como a Ângela de Moura Galo da Olincó a Fran Mendes e o Éverton da Ronda a Tia Helena Furbeta Tia Itinho pessoal lá de Campos Gerais da cidade da minha mãe cidade que eu tanto que eu gosto tanto todos os meus familiares aqui de Três Corações a Leida Rabelo Carlos da Barbararia Santa Afonso a Luísa do Nova Três Corações a Rosana de Santa Tereza a Rosana do Tarugo o Jackson do Vilas Boas o Nivaldo do Triângulo o padre Joaquim Soares agora na matriz a Herotildes do Nova Três Corações dona Herotildes fanática torcedora do Tricordiana a Betânia do Nova Três Corações o pastor Júlio César da Casa da Benção o pastor João Batista que voltou era antiga da Casa da Bença agora está na comunidade Osana o Ricardo do Bradesco o nosso gerente do prédio antigo da prefeitura o Bica Bicarbonato Bicagalo grande funcionário aí nosso que era funcionário do Tricordiano o Geraldão grande Geraldão da Sinuca lembra lembra Geraldão quando eu ficava sapiando lá na Sinuca do Miltão do Turcão você ficava jogando lá agora nós somos companheiros de serviço grande Geraldão funcionário Nota Mil Teco da Buana Felipe do Basquete meu grande amigo pessoal da TI tecnologia de informática o Cristiano o Alisson o Marco Aurélio o Osias enfim o Cássio Branquinho meu grande primo o Cassiano seu irmão está aqui com a gente na educação o Paulo Barros que é um poeta a todos os servidores públicos municipais do prédio do Moxarifado aonde tiver um servidor público sinta-se abraçado sinta um alô carinhoso do prefeito Cláudio e um abraço especial a Tuca Tuca de novo cutuca cutuca no esporte a Tuca que fez a uma festa pra mim organizou um café com os professores do esporte com funcionários do esporte Sandi que fez um de um esporte uma família que respira esporte Felipe do Basquete Mutieri do Vôlei Dalmir do do Handball Tel do Handball enfim Madureira time profissional diretoria do Madureira time amador que tá na final da Copa Integração representando Três Corações Três Corações a terra que respira esporte a terra do rei do futebol e agora eu não poderia deixar de falar do dia das mães que vai ser nesse próximo domingo dia 8 eu queria cumprimentar de uma forma muito especial a minha mãe minha mulher minhas secretárias as servidoras da Prefeitura Municipal e as mães tricodianas por esse dia tão especial um momento tão bonito que é comemorado nesse dia 8 vai ser comemorado nesse dia 8 de maio de 2016 então fique aqui aquele beijo todo especial para todas as mamães de Três Corações que elas sejam sempre abençoadas por Deus iluminadas pelo Divino Espírito Santo um beijo para todas mamães um grande beijo no coração de todos e até a próxima sexta-feira muito bem como diz a Marilene sexta muito bem assim nós terminamos o Boca do Trombone dessa sexta-feira e você já sabe continue enviando suas perguntas para a página Cláudio Pereira no Facebook ou para o WhatsApp 984-33-0632 até semana que vem Boca no Trombone 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 Boca no Trombone